Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Cidade e potestas é direitos e questionáveis Em grande vida, em popular Ivadir as vitrinhas, idolas As principais, juvenis, acessíveis, é poder Pede as virtuais, atucios, constantes, erguistas Propostante e compressora Por identificação transformadora Ionfuros e bodegas pretas Ionfuros e bodegas pretas Ionfuros e bodegas pretas Ionfuros, bravo, das europeias e europeias Ionfuros e desmay hand Dode das sekundas times Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Gente, combinado elas saíram e tudo mais, mas eu quero que elas digam o nome de cada uma delas. Malu, Leti, Júlia, Candara, Paula, Soeira, Nadal, Paula, Nairobi, Luísa, Laura, Alessandra. Muito obrigada, queridinha, por alimentar os sonhos dessas crianças e fazê-las acreditar que elas podem, que elas podem tudo o que elas quiserem. Vocês podem ir, meus!